Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Segredo revelado, para deixar o vaso sanitário 24 horas por dia perfumado. E se você gosta do banheiro perfumado e um vaso sanitário limpinho, desencardido e perfumado, vai amar a nossa receita de hoje. Porque em primeiro lugar é super, super facinho de fazer e em segundo, super econômico. E aquela receita, mexeu, tá pronto. E no final eu vou mostrar para vocês como que eu uso aqui em casa para deixar ali o meu vaso sanitário sempre, sempre limpinho e perfumado. Mas antes de iniciarmos a nossa receita, não deixe de conferir a novidade que já está ativa aqui no canal, que é a área de membros. O botão está bem aqui abaixo do vídeo. Clique e confira todas as novidades por lá. Estarei esperando vocês na área de membros. E agora, vamos embora correndo começar essa receita. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de 500 ml de água. Essa água que eu estou usando, gente, está em temperatura ambiente. E eu já vou juntar aqui na água 3 colheres de sopa de sabão em pó. E olha só, gente, são colheres como essa, meio que cheinhas. Então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho mais duas, um total de 3. E agora eu vou dar aqui uma mexidinha para misturar. E vocês podem usar aqui o sabão em pó da preferência de vocês. E se vocês preferirem, pode dissolver o sabão em pó na água já em ponto de fervura. Mas eu prefiro fazer dessa forma, para não correr o risco de separar depois de pronto. Então já vesti aqui e agora eu vou levar ao fogo. Já estou aqui no fogão e o meu fogo aqui, gente, está no médio. E eu vou ficar dessa forma assim, mexendo, até que levante fervura e esse sabão dissolva por completo. E como eu falei para vocês, eu prefiro trazer ao fogo, para não correr risco do sabão em pó e parar no fundo da garrafa depois de pronto. Porque o sabão em pó dá um pouquinho de trabalho aqui para dissolver na água. Dessa forma, dissolve super bem. Mas enquanto eu dissolvo aqui o meu sabão, deixe aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer para vocês. Então vou aguardar que ferva e já volto com vocês. E olha só, gente, aqui o meu sabão já ferveu, como vocês podem notar. Então eu já vou desligar aqui o fogo, prontinho. Então agora vamos continuar fora do fogão. E se você gosta da casa perfumada, mas gosta também de economizar, não deixe de conferir as diversas receitas que temos aqui no canal, tão práticas quanto essa que estamos fazendo hoje. Mas já está inscrito no canal? Se não estiver, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana, as segundas, as quartas e as sextas-feiras, temos receitas aqui no canal novinhas esperando por vocês. E você, ativando o sininho, será avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas de economia. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos embora que continuem a nossa receita. Já estou aqui na mesa, fora do fogão. Aqui eu estou com uma bacia e eu vou passar todo o sabão em pó dissolvido. Prontinho, passei todo o sabão dissolvido aqui para a bacia. E o sabão em pó aqui, gente, vai potencializar o nosso poder de limpeza. E eu já vou juntar aqui um limpador perfumado. Estou usando essa marca, estou usando esse perfume puro aconchê. Mas você pode usar aí até mesmo um desinfetante que você tiver aí na sua casa. Da sua preferência. Ou um outro limpador perfumado também da sua preferência. O meu aqui eu vou usar esse. E vou usar 300 ml. E aqui eu já medi 300 ml. Então eu vou juntando, gente, assim, dessa forma, olha. Aos pouquinhos e mexendo bem. O limpador perfumado aqui na nossa receita vai potencializar o perfume. Vai deixar essa nossa receita aqui super perfumada. Para limpar e perfumar, né? O banheiro, o vaso sanitário. Vai ficar tudo perfumado e limpinho. Então, olha só. Juntei todo o limpador perfumado. E agora eu mexo aqui por um a dois minutinhos para misturar bem. Prontinho, gente. Mexi então aqui por dois minutos. E agora nós vamos juntar um detergente. E eu estou usando este IP. Estou usando este antibac de 500 ml. E eu já vou começar a juntar, então, o detergente. Mas se você não tiver esse detergente antibac, você pode usar aquele transparente. Pode usar o azul. Pode usar o que você tiver aí na sua casa. Ou da sua preferência. Eu estou usando este, gente, que vai super potencializar aqui a nossa receita. Ele é anti-odor, né? Ele controla o odor. E é antibactericida. Então, vai potencializar bastante. Visto que vamos usar vaso sanitário, né? No banheiro em geral. Para limpar e perfumar. Olha só. Juntei todo. E aqui vamos usar somente um, né? Então, super econômica esta receita. E agora que juntei o detergente, vou mexer aqui por dois minutinhos também. E se você estiver gostando dessa receita e quiser contribuir aqui com o canal, temos aqui abaixo o botão valeu demais. Você pode clicar e fazer a sua contribuição. Eu agradeço de coração. Vou mexer aqui por dois minutos e já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha só. Mexi então aqui por dois minutos. E agora nós vamos acrescentar aqui duas colheres de sopa de sal. Olha só, gente. São colheres como essa, não muito cheias. Está vendo? Mas não vamos juntar assim diretamente na nossa receita. Nós vamos diluir aqui em um litro de água em temperatura ambiente. Vou colocar aqui o sal. E agora vou mexer bem. Formando aqui então uma salmoura. E o sal é ótimo na limpeza, viu gente? Ajuda a tirar toda aquela sujeira encrustada do vaso sanitário. Se o seu vaso sanitário está aí amarelado, vai tirar tudo. Deixar bem limpinho, desencardido. Com brilho ainda, viu gente? Prontinho. Mexi bem. E agora já vou começar a juntar aqui na nossa mistura. Mas não devemos também juntar de uma vez, viu gente? Olha só. É assim. Aos pouquinhos e mexendo. Vamos juntando aos pouquinhos e mexendo bem. E olha só, gente. Estou quase terminando de juntar a salmoura. E como vocês podem ver, é bem aos pouquinhos. Está vendo, gente? Para não perder aqui a consistência do nosso produto. É aos pouquinhos, dessa forma. E mexendo sem parar. Prontinho. Olha só. Juntei toda a salmoura. Um litro, né? E agora eu continuo aqui mexendo por mais 1 a 2 minutos. Para misturar bem, né gente? Agregar todos os ingredientes. Vou acabar de mexer aqui e já volto com vocês. Prontinho. Já mexi aqui por 2 minutos. E agora é opcional em agosto. Mas eu vou usar aqui um corante alimentício em líquido azul. Eu vou reforçar um pouquinho aqui a cor. Eu vou colocar assim algumas gotinhas. Lembrando, viu gente? Que eu deixo aqui abaixo do vídeo o link do local onde eu compro os meus corantes para usar aqui nas receitas. Tem um ótimo preço e é de ótima qualidade. Eu vou acertar aqui a cor. E já volto mostrando para vocês. Prontinho, gente. Olha só. Eu já acertei aqui a cor. E o de vocês, vocês podem colocar aí a cor da preferência de vocês. De acordo com o detergente e o desinfetante que vocês usarem. Então o meu já está bem azul e ele dá um efeito bem bonito lá no vaso sanitário. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês como que eu uso esse produto. Mas agora, olha só. Ele já está prontinho para uso. Mas o meu, como juntou aqui um pouquinho de espuma, vou deixar baixar para mostrar para vocês bem de pertinho como ficou a consistência. Depois vamos envasar e vamos embora à prática desse produto. Então eu já volto com vocês para mostrar a consistência. E olha só, gente, a consistência que ficou aqui. Deixei descansar um pouquinho somente para baixar um pouquinho da espuma. Para mostrar para vocês essa consistência maravilhosa. Olha só. Ficou bem consistente, perfumado, potencializado com sal, sabão em pó. Que são ótimos na limpeza. E vai deixar o nosso vaso sanitário 24 horas por dia perfumado, limpinho e com brilho. E agora eu vou envasar, que eu quero mostrar para vocês o rendimento. Vou mostrar para vocês como que eu aplico aqui em casa no vaso sanitário. Então, vamos embora envasar? E agora eu estou aqui com uma garrafa. Ela está limpinha e esterilizada com álcool. E aqui com o funil. Eu vou envasar aqui e já volto mostrando o rendimento para vocês. E olha só, gente, a consistência que maravilha. Já volto. E aqui tivemos um excelente rendimento com essa receita. Me rendeu aqui uma garrafa de 1,5 litro. E mais essa aqui de 500 ml. Então, um total de 2 litros. E essa aqui, gente, eu coloquei na garrafinha de detergente. Porque vai facilitar aqui a aplicação no vaso sanitário. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que eu aplico aqui no meu vaso sanitário. Para deixar sempre limpinho, desencardido, sem amarelado e perfumado. 24 horas por dia. E aqui esse produto fizemos, gente, com pouquíssimos ingredientes, não é verdade? Super econômicos, ingredientes que temos em casa. E substitui aquele produto lá super caro no mercado. Que a gente gosta de colocar no vaso sanitário. E esse daqui também vai limpar, desinfetar, perfumar com muita economia. E a validade aqui desse produto, gente, é de 90 dias. Então, dá para economizar muito com essa receita. E deixar aí o seu banheiro sempre, sempre perfumado e limpinho. E agora, vamos lá aplicar lá no banheiro? Já estou aqui no banheiro. E para manter o meu vaso sanitário assim, limpinho, perfumado, sem encardido, né? Sem amarelado e com brilho. Um dos produtos que eu uso é esse que eu acabei de fazer com vocês. E olha como fica bem fácil a aplicação com o frasquinho aqui do detergente. Olha só, gente. Eu venho aplicando aqui no vaso sanitário. Perceba que forma uma camada, tá vendo? Uma camada protetora de limpeza. Vai limpando, desencardindo o seu vaso sanitário. E o melhor, você pode usar também para lavar pisos e azulejos do banheiro. Pode limpar tudo com esse produto. Que vai deixar o seu banheiro 24 horas por dia perfumado. E olha só, vamos embora conferir aqui a espuma. Olha como faz espuma, gente. Super, super espumante e perfumado. Perfumado. Muita economia com muita qualidade. Meus docinhos, amo meu banheiro perfumado. E o vaso sanitário sempre limpinho e sem amarelado. E se você gosta também, não deixe de fazer essa receita de hoje. E compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar essa economia. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas essas receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!